Nessas fotos feitas do alto, dá para ver uma espécie de lama escura sendo jogada nas margens da G.O. 154, rodovia que liga Pilar de Goiás a Itapaci. A área já está degradada. A lama escura seria rejeito da mineradora que fica em frente. O material estaria saindo de vários pontos da mineradora. Esse vídeo mostra dejetos saindo de uma mangueira e caindo no córrego Safulô. Esse córrego deságua no Rio Vermelho e vai parar no Rio das Almas. Nessa outra imagem, é possível ver a água cristalina do córrego. E caminhando um pouco mais, avistamos o local onde mais dejetos da mineradora estariam sendo despejados. Nesse outro vídeo, é possível ver os dejetos descendo do alto do morro, onde fica a estrutura da mina e escorrendo pela rodovia até cair num outro ponto do córrego Safulô. Na região, os moradores costumam avistar animais como onças. Essas marcas na terra seriam pegadas de uma onça com filhote. A mineradora, que estaria poluindo os córregos e rios da região, trabalha com a extração de ouro e foi construída nessa área rural, nas margens da GO 154. A mineradora foi autuada pela Prefeitura da cidade, que confirma a degradação ambiental provocada pela empresa. Realmente aconteceu e houve degradação do meio ambiente, mas o município, através da Prefeitura e da Superintendência, já tomou todas as providências necessárias e cabíveis para o problema. Inclusive, já foi feito uma análise de toda a degradação ocorrida e foi feito um alto de inflação para a empresa. E essa não foi a primeira vez que a mineradora foi acusada de despejar dejetos tóxicos do córrego Safulô. Em 2019, o rompimento de uma tubulação já tinha provocado a contaminação do córrego. Na Polícia Civil, existem vários inquéritos instaurados contra a mineradora por suspeita de contaminação ambiental. Nós temos seis inquéritos policiais instaurados, cinco já em fase de conclusão. Estamos aguardando alguns laudos policiais para que esses inquéritos sejam encaminhados ao Poder Judiciário. Nós tomamos a cautela de solicitar laudos policiais e realização de pedidos em todos os casos. Estamos aguardando algumas devoluções de cartas precatórias para oitivo dos diretores da empresa. E a gente acredita que, muito em breve, vamos concluir esses inquéritos encaminhados ao Poder Judiciário. A sequência de casos de vazamentos, de rejeitos e o lançamento de dejetos em córrego e rios da região vem preocupando os moradores de Pilar de Goiás. A cidade é tombada como patrimônio histórico nacional desde 1954 e é uma das cidades mais antigas do estado. Fica na região norte de Goiás, a 240 quilômetros de Goiânia. Pouco explorada como ponto turístico, a cidade possui ruas estreitas e ainda preserva muitos casarões centenários. A cidade é pequena, tem pouco mais de 2 mil habitantes e fica entre serras. Pilar de Goiás foi fundada por índios e escravos em 1736. Funcionou como um quilombo, abrigando escravos que fugiam de outras localidades. Com a descoberta de ouro na região no século XVIII, o povoado atraiu muitos forasteiros, dando origem ao município. Considerada uma cidade tranquila, Pilar de Goiás ainda preserva muitas tradições, tanto que nessa praça foram erguidas estátuas que representam as cavalhadas, luta medieval travada entre mouros e cristãos. A exemplo de Pirinópolis e da cidade de Goiás, o município de Pilar surgiu durante o chamado Ciclo do Ouro. De quase todos os pontos da cidade, é possível avistar a estrutura montada pela mineradora no alto da serra. Ao contrário dos garimpeiros do século XVII e dos garimpos fechados pela Polícia Federal nos anos 80, os moradores de Pilar de Goiás estão assustados com a degradação ambiental atribuída à mineradora. Desde que começou a extrair ouro na cidade, em 2013, a empresa já mudou de nome e de donos várias vezes. Foi implantada pela mineradora canadense Yamana, que chegou a anunciar a extração de quase 4 toneladas de ouro por ano na mina. Depois foi vendida para a Equinox, mineradora também de origem canadense e passou a ser chamada de Lia Gold Mining. Em abril desse ano, o grupo Equinox vendeu a mina para um outro grupo canadense, por quase 40 milhões de dólares, e a empresa passou a ser chamada de Pilar Gold. Além da sequência de trocas de nomes e também de proprietários da mineradora, as constantes denúncias de contaminação ambiental vêm chamando a atenção das autoridades do município de Pilar de Goiás e também do Ministério Público. Desde 2014, a Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás vêm investigando denúncias de poluição ambiental contra a mineradora. Isso porque estaria acontecendo vazamentos nessa tubulação que liga a mina que fica no alto da serra à represa de contenção. Como a tubulação fica no alto da serra, estaria acontecendo vazamentos, principalmente em algumas nascentes, contaminando córregos e rios da região. A nova denúncia de vazamento de dejetos chamou a atenção do promotor que promete iniciar mais uma investigação contra a mineradora. O Ministério Público recebe essa notícia com bastante perplexidade, até porque o Ministério Público já propôs uma ação civil pública no ano passado, em desfavor da empresa, em razão de danos ambientais semelhantes aos ocorridos essa semana praticados pela mineradora. Agora, em abril, houve um novo extravasamento, um novo acidente semelhante e agora, nesta semana, nós observamos que novamente houve o rompimento aí dessa tubulação e os rejeitos da atividade minerária mais uma vez extravasaram para o meio ambiente, atingindo áreas públicas e, segundo o consultor, áreas privadas. Sobre esse novo acidente desta semana, não tenho muitos detalhes, ainda estou aguardando os laudos técnicos, até para definir uma providência específica a ser aplicada em desfavor da empresa. Procuramos a mineradora Pilar Gold por telefone. Deixamos um recado com a secretária da empresa, mas ninguém da direção nos atendeu e nem retornou para a nossa equipe. O promotor de justiça de Itapaci, que é responsável pela cidade de Pilar de Goiás, afirma que a mineradora estaria descumprindo decisões judiciais que proíbem a utilização das tubulações para o transporte de rejeitos. O Ministério Público conseguiu uma liminar do juiz e essa liminar proibiu a empresa de utilizar esses dutos nas áreas em que houve o rompimento. Portanto, a empresa estava proibida de utilizar esse duto. O problema é que no começo desse ano, em abril, eu informei ao juiz que a empresa estava descumprindo a liminar. Afinal, um novo rompimento ocorreu em abril desse ano. O juiz aplicou a multa e adotou outras providências em desfavor da empresa. Mas o que se observa é que a empresa tem descumprido de forma reiterada essa liminar. E em relação a esse novo acidente, eu vou estudar as providências a serem adotadas após a elaboração dos laudos técnicos e dos documentos necessários para a configuração do dano ambiental.